A quarta edição do Showtech, realizado pela cooperativa Camisca e Mariópolis, trouxe aos produtores rurais a oportunidade de ver as novidades do agronegócio nas diversas culturas praticadas na região, mas também dicas sobre atitudes simples, muitas vezes deixadas de lado pelos produtores, representando muito prejuízo no bolso. Uma delas é a limpeza da colheitadeira antes da colheita dos campos de sementes. Segundo o instrutor antenor Reinaldo Canton, a limpeza correta da máquina pode representar até 25% a mais de lucro no bolso do agricultor. Há muito que se fazer a limpeza de uma máquina para se colher semente. E existe a diferença, quem é produtor de semente e quem é o colhedor, que é produtor somente de área comercial. Quem é para semente tem que se tecnificar, porque hoje não existe mais no mercado falta de qualidade, e ela se inclui mistura varetal, se inclui germinação boa e principalmente vigor. O Showtech trouxe temas de inovação tecnológica nas áreas de grãos, mas também da pecuária leiteira. Temas como a pecuária 4.0, que lançarão o produtor de leite da cooperativa em um novo momento no setor. O médico veterinário Alexandre Fritzin falou sobre o conceito que vai aplicar na produção de leite ferramentas tecnológicas jamais vistas na região. Uma das premissas da pecuária 4.0 é trabalhar a software, a integração da inteligência, por exemplo, de computador, a integração de dados dentro da propriedade, para que em tempo real você tenha monitoramento e tenha um domínio sobre o que está acontecendo com a fazenda.